Olá, aqui quem fala é o professor Alex Mota, da Universidade Federal do Sul da Bahia, para o projeto de extensão Geotecnologias na Rede. No vídeo de hoje eu vou mostrar uma aplicação do Geoda à regressão clássica. Recomendo que vocês conheçam esta aula, aqui do INPE, e já no seu primeiro slide ele vai dizer que uma análise de regressão é uma ferramenta estatística que utiliza a relação entre duas ou mais variáveis, tal que uma variável pode ser explicada, ou seja, a variável dependente, no caso Y, no caso aqui do vídeo, o desmatamento na Amazônia, a média da área desmatada por município na Amazônia, pode ser explicada por uma ou outras, ou mais de uma variável, eu vou usar mais de uma, que são as variáveis explicativas. Então, eu vou aqui utilizar o Geoda, vou abrir aqui o meu dado, então, inserção de arquivo, vou abrir o meu dado, aqui chega o file, é bioma Amazônia, está aqui, vou abrir a minha tabela de atributos, onde eu tenho os 550 municípios que nós estudamos, mais detalhe sobre esse trabalho, você pode encontrar nesse artigo aqui, que eu vou deixar o nome na descrição do vídeo. Então, aqui a gente explica, nós estamos buscando os indicadores do, ou os preditores, os drivers, no caso aqui, os preditores, que explicam o desmatamento na Amazônia, e aqui temos a tabela com o conjunto de variáveis explicando cada uma delas e onde nós a encontramos, isso que é importante. Bem, voltando aqui então, vou minimizar, voltando aqui, eu tenho aqui então a média do desmatamento por município em um período de 10 anos. Lembrando também, retorno aqui, que no Geotecnologias temos um vídeo mostrando como que nós baixamos aí os dados de desmatamento para a Amazônia. E temos outros explicando como que faz o join, como que baixa outros dados, é só vocês navegarem por aí. Então aqui eu usei esse conjunto de variáveis que estão aqui, que eu vou explicar quando eu estiver aplicando o modelo. Então eu vou aqui, mais do que depressa, em regressão. Então eu tenho aqui, variável dependente, o Y, média do desmatamento, que eu chamei de média D. O que explica a média do desmatamento? Então, média de fogo, média do número de bois, agricultura temporária, retirada de madeira, o PIB, a população, população rural, população urbana, aqui já repetiu, a distância das rodovias para as áreas desmatadas, área de terras indígenas e unidade de conservação. Bem, eu vou então aqui, não vou usar arquivo de peso, não para esse exemplo, depois eu mostro, outra regressão utilizando matriz de peso. Eu vou aqui, então, calcular os preditores e os resíduos, e vou aqui calcular os coeficientes de variação. Então eu vou mandar executar, vou salvar esse modelo aqui na minha pasta, e vou chamar ele de modelo 1, para eu explicar melhor cada modelo. Modelo 1. Então, vou voltar na pasta, aqui, então, em modelo 1, vou maximizar, vou aumentar um pouquinho aqui. Então eu tenho aqui o nome do dataset, a variável dependente, a média dos valores desta variável, ou seja, Y, eu tenho aqui o desvio padrão, também, dos valores de Y, para com a média, né, claro. Eu tenho aqui o número de observações, eu tenho aqui o número de variáveis que eu estou tentando explicar, eu tenho aqui o grau de liberdade, né, que é o número de informações independentes usadas para calcular uma estatística, eu tenho aqui o R quadrado. Bem, aqui eu faço o primeiro stop. Alguns vídeos chegam aqui nesse ponto, fazem a análise do R quadrado, que é o coeficiente de determinação, que é uma medida de ajuste do modelo, para ir, claro, né, isso aqui mostra que as nossas variáveis explicam 79% do fenômeno desmatamento. E para por aqui, eu vou avançar um pouquinho a mais. Então, vou aqui para essa estatística que mostra a soma residual de quadrados. Então, quanto menor a soma residual dos quadrados, melhor seu modelo se ajusta a seus dados. Então, essa é uma primeira análise que você tem que fazer. Então, seguindo aqui, pessoal, eu não vou mostrar todas, eu vou avançar para o erro de regressão, que representa a distância média que os valores observados percorrem da reta de regressão. Então, valores menores são mais adequados. Por quê? Porque isso revela que as observações estão mais próximas da linha ajustada. Então, é importante você comparar esse dado aqui de um modelo para o outro. Aqui eu vou para a estatística F. E aí, pessoal, a estatística F também é utilizada para você definir qual é o melhor modelo. E você pode usar essa estatística junto com a probabilidade. Eu tenho aqui as variáveis que eu utilizei no meu modelo. Eu tenho aqui os coeficientes, os beta estão aqui. E aí é interessante perceber que quando ele é negativo, ele é inverso. Então, por exemplo, município que tem área de unidade de conservação tem baixo desmatamento. Por isso está negativo. Aqui, municípios que possuem muitos bois têm muito desmatamento. Então, está positivo. Onde tem muito fogo, boi, agricultura média, tem muito desmatamento. Aqui o PIB deu o inverso. A população urbana também, ou seja, não tem relação. E a unidade de conservação. Aqui, pessoal, nós temos o erro padrão. E aí, veja que aqui ele vai medir a precisão com que uma distribuição normal representa uma população usando o desvio padrão. Aqui a estatística T, que é a razão entre o afastamento do valor de um parâmetro de seu valor hipotético e seu erro padrão. Então, você pode avaliar também esses valores. E aqui, pessoal, a probabilidade normalmente fixada ao nível de 0,05 ou 5% de significância para avaliar as variáveis. Então, o que está menor aqui é 0,05. A fogo, média de boi, agricultura temporária, a retirada de madeira. O que mais? A população urbana, a distância da estrada para o desmatamento, que deu o inverso também. Quanto menor, maior o desmatamento. Ou seja, quanto mais próximo da rodovia, mais desmatado está. E a unidade de conservação. Mas vamos seguir. Eu tenho aqui abaixo, pessoal, a multicolinearidade. O que vai indicar a multicolinearidade? Ela vai indicar se uma informação de uma variável se repete em outra variável. Então, aqui, olha só, deu 82, que é um valor alto. Então, a gente considera acima de 30 alto. Então, esse modelo, essas variáveis, algumas dessas aqui, elas se repetem. Então, eu tenho que ter cuidado para indicar o modelo 2. Bem, e aí, nós temos outros testes. Jack Better, com probabilidade zero. Temos também aqui o diagnóstico de heterocidacidade, né? Que significa que a variância dos erros não é constante entre as observações. E isso, então, pessoal, tem uma implicação que é a... Que apresenta uma forte dispersão dos dados em torno da reta. Bem, mas todos aqui com probabilidade menor que 0,05. Aqui eu tenho os municípios, os 550. Os valores, eu tenho, então, os valores do desmatamento, os preditos e o resíduo. Pessoal, esses dados de resíduos aqui, vocês observando na aula que eu recomendei, lá na parte final, você tem uma abordagem só sobre resíduos muito importante, que você pode usar esses dados, então. Então, você tem aqui análise dos resíduos, verificar se a função de regressão é linear. Aqui, se os erros possuem variância constante, ou seja, ao contrário de heterocidacidade, que é a homocidacidade, você pode avaliar também se os erros são independentes, se tem presença de outliers, se os erros são normalmente distribuídos, ou aqui, né, esse modelo que é o mais adequado. Então, por isso que eu estou frisando aqui a questão dos resíduos. Bem, esse é o modelo 1. Então, eu percebi aqui que a variável esta, esta, esta e esta são as mais adequadas. Então, vou voltar lá no meu modelo para calcular o segundo modelo. Então, vou voltar aqui, fechar, vou fechar aqui, então, regressão, variável dependente, então eu tenho média de fogo, boi, cultura e retirada de madeira. Olha, estas foram as variáveis que eu escolhi para o meu segundo modelo. Então, vamos lá, vou calcular os mesmos, executar e vou salvar aqui como modelo 2. Modelo 2. Bem, vou abrir aqui, modelo 2, atualizou. Bem, vou continuar, então eu vou me ater aqui, olha, o R diminuiu um pouquinho, ou seja, agora 76% das minhas variáveis explicam o desmatamento, isso é bacana, né, de 0 a 100%, isso é bacana. Temos aqui o resíduo, ele aumentou um pouquinho, e aí, deixa eu abrir aqui o 2, o 1, para a gente deixar os dois juntos aqui, olha. 1, modelo 2. Então, vamos lá. Probabilidade, todas menores, os coeficientes todos positivos para a explicação aqui do desmatamento. Olha que bacana, multicolinearidade reduziu de 80 para 2, o que é bacana, já dissemos isso. O Jack Berry aqui reduziu também um pouquinho, a probabilidade 0, Esses outros dois aqui reduziram também, olha só. E aqui você tem os resíduos, os valores da média do desmatamento e os preditores. Então, veja que nessa aplicação simples, esse modelo 2 eu considero mais relevante que o modelo 1, utilizando a análise desses parâmetros básicos. Posso olhar aqui o Akaik também. Olha, o Akaik é tão constante, não mudou muito. Então, eu espero que você estude todos esses métodos, a partir daquela aula e de outras, porque aquela não é suficiente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, até o próximo vídeo.